Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Fique tranquilo, pois já está concorrendo a um almoço no restaurante Pontal na próxima semana. Mas se você ainda não está participando, corre e garanta a sua vaga nas promoções da Lagoa TV. Envie o seu nome completo, idade e bairro, para o WhatsApp 9930 3734. Além de participar dessa e muitas outras promoções, você fica bem informado, recebendo notícias no seu celular de forma totalmente gratuita. Não esqueça de convidar os seus familiares e amigos para também ficarem bem atualizados. E aí E aí E aí E aí E aí